Pra nos socorrer, pra nos socorrer Não no tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança seja mais que vingança Seja sempre o caminho que se deixa de herança No tempo, apesar dos castigos De toda fatiga, de toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer, pra nos socorrer Não no tempo, apesar dos perigos De todos os pecados, de todos os enganos Estamos marcados Pra que nossa esperança seja mais que vingança Seja sempre o caminho que se deixa de herança Na, 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 na